Vou voltar lá para o túnel. Você falou que quando eu estava lá era como se fosse um estádio de futebol, com muita gente agitando e tudo mais. Depois eu quero que você fale disso especificamente, eu vi um vídeo de você falando sobre a Anitta e sobre cantoras que seguem essa linha de trabalho. Mas aí eu fiquei pensando, por exemplo, você está morando agora em Camboriú. No final vai fazer sentido toda essa coisa que eu estou falando. Você vai unir uma coisa com a outra. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Por enquanto a gente tem o túnel, a Anitta e o Balneário Camboriú. Certo. Vamos ver como ele vai unir. Se você acompanha o Anifans, isso faz muito sentido. Mas o que eu queria perguntar é, Camboriú é um lugar, como é que eu posso dizer? É um lugar cheio de baladas, cheio de bagunça, cheio de sexo sem compromisso, cheio de... Álcool. Muita droga, muito álcool. Muita droga. Muita droga. E é um lugar onde deve ter muito obsessor. Sim. Não é um lugar incômodo para alguém como você? Porque o barulho deve ser insuportável. Não, então, o barulho não. O único barulho que tem muito lá é Ferrari passando. É verdade. É Lamborghini, Porsche, que não faz tanto barulho. O barulho que tem realmente que incomoda é esse. Porque o que acontece? Você pega no final de semana lá, é desfrio de carro. Eu mesmo tenho um Porsche. E lá é maravilhoso. Você tem tranquilidade. Você pode ligar teu carro lá de boa. Claro que tem uns noia, mas é tudo ladrão de galinha. É um lugar muito seguro, muito bom. E, tipo, esse único barulho que tem é esse. Mas a questão é... Por que eu acho que os espíritos escolheram lá? Exatamente esse é um dos motivos. Porque eles têm muito obsessor para atender. Porque lá, muita gente vai para lá atrás dessas coisas. Sim, tem esse lado, né? Mas também você tem que observar também que, além disso, é um lugar muito bom. Tanto que a galera acaba... O nível de felicidade lá é muito bom. Porque a vida lá é muito boa. Na verdade, parece outro país. Não parece o Brasil. Aquela região toda lá não parece o Brasil. Os níveis de segurança são ótimos. Os de limpeza... Mano, lá, você não vê nenhum buraco no chão, velho. Uma calçada quebrada. Esse prefeito de Balneário Camboriú está fazendo um trabalho... Tipo assim, já estava top. Agora o cara está deixando ainda mais top. Ele está levando a um nível. Então, tipo assim, você vai lá em bombinhas. Você vai ver a ponte que a prefeitura construiu de madeira. Impecável o negócio, com luz, não sei o quê. Você coloca isso aqui em São Paulo, os caras destroem, mete fogo, picha com o nome da namorada e sei lá que porcaria mais. Então, tipo assim, são cidades muito bem estruturadas. Mas eu acho que eles escolheram por dois motivos. Primeiro, a energia. Porque lá, por exemplo, eu dou rolê de lanche, dou rolê de jet. Mano, isso para mim é maravilhoso. Ou não tem lugar melhor para mim do que catar uma lancha ou um jet e andar para o oceano. Porque fica longe dos humanos, que são os problemas do planeta. E pega a energia do mar. Isso para mim é maravilhoso. E também porque tem muitos obsessores lá. Tanto que, infelizmente, lá é um índice de suicídio muito alto. Lugares, normalmente, onde tem pouco problema, um índice de suicídio alto. E o túnel, o que eu pensei é o seguinte. Por que eles vão para um túnel onde pouca gente aparece? Porque, teoricamente, tem pouco para fazer, né? Tipo... Mas boa pergunta. Eu sou excelente. Eu estou sempre... Acertou o plural todo. Isso aí... O cara está nos soletrando, né? Isso aí, assim, normalmente vai. Não, mas é uma boa pergunta mesmo. A verdade acontece o seguinte. Lá, por exemplo, em lugares como Balneário Camboriú, não, tem realmente muitos temas de droga. Inclusive, a polícia pega muito pesado e tal. Mas, por exemplo, balada durante o Covid, os caras estavam direto fazendo balada lá. Tentavam fechar, mas, meu, uma bagunça, né, velho? Se você pegar e falar do túnel, por exemplo, o túnel é uma área onde é como se fosse assim... Imagina uma Cracolândia. É um túnel. Mas os caras que ficam na Cracolândia, às vezes eles vão dar um rolê, aí eles vão lá em algum bar, entendeu? Mais ou menos isso. Mas, por exemplo, se esses espíritos, que, vamos dizer, tem uma carga baixa, assim, uma negatividade alta, eles precisam se alimentar da energia dos seres humanos... Eles dão um rolê. Ah, eles dão um rolê. Eles não ficam lá toda hora. E eles ficam lá porque aquela carga negativa que tem o lugar também os alimenta? Isso também alimenta eles, exato, é, isso. Ah, entendi. Mas, por exemplo, você vai num bar, você entra num bar. Um dia eu estava no supermercado. Aí eu olhei um monte de espírito do lado das bebidas. Eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Ele falou assim, é, a gente está esperando vir alguém beber, pegar a bebida, alguém, alguma galera pegar a bebida para ir para uma festa. Eu falei, por que você não vai no bar? Aí ele falou, porque lá no bar já está cheio de espírito. Então, tipo assim, no bar, na balada, está cheio. Por isso que eu sempre falo, já não é bom beber. No bar, na balada, é ainda pior. Porque tem tanto espírito disputando o humano que fica, tipo assim, você tem dez espíritos bebendo com um cara, cada um fica com 10%. A não ser que o cara tenha um obsessor cativo. O obsessor cativo consegue absorver mais, porque está mais ligado nele, é mais ou menos isso. Então, assim, aí o obsessor falou para mim, falou, não, agora a gente vai esperar. Tipo assim, aí vai uma galera lá, pega uma garrafa de alguma coisa, e eles vão junto para a festa, entendeu? É isso que eles fazem. Porque ele quer sentir o gosto de novo do álcool, né? É isso, é a energia, né?